Ô, vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou aqui em Guarapari, galera. Carnaval, estou aqui na Praia do Meio, nós estamos em Guarapari, no estado do Espírito Santo. E hoje é Domingão de Carnaval, dia 11 de fevereiro de 2024. E claro, agora a gente vai fazer um tour pelas praias de Guarapari e mostrar como está o Domingão. Muito sol na cidade, só alegria e já faça o convite, acompanhe esse vídeo até o final. E olha só, galera, como que está a Praia do Meio em Guarapari, tá vendo? Olha, lotada, aqui acontece sempre a concentração de um bloco aqui da cidade, né? E a gente vai aproveitar e fazer, claro, dar essa volta aqui pela cidade de Guarapari e mostrar pra vocês como está o movimento do carnaval. Estou passando aqui pelas praias do centro de Guarapari, mostrando pra vocês aqui a Praia do Meio. E olha só, galera, muita gente, domingo de muito sol em Guarapari. Vamos chegar a essas praias, essas praias aqui ficam no centro de Guarapari, tá certo? O acesso é muito fácil, principalmente a galera que fica na Praia do Morro em Guarapari. Atravessou a ponte, aí você tem aqui a Praia do Meio, Praia das Caceiras. Praia Família, tá bom? Muito frequentada, além dos mineiros, tem muita gente do Rio de Janeiro que aproveita, é claro, pra aproveitar, né? Pra curtir esse pedacinho, esse paraíso chamado Guarapari. E é bom lembrar, né, que essa praia, claro, a extensão dela é muito menor que a Praia do Morro, então, ela sempre, ela vai lotar. Mas quando a Praia do Morro tá lotada, aqui também, olha só, gente, lota bastante. E o diferencial aqui são as castanheiras, tem muitas castanheiras, então a galera pode trazer o seu guarda-sol, pode ficar debaixo das castanheiras e curtir, claro, esse clima gostoso, né? Estamos aí no carnaval, estamos em fevereiro, estamos no verão de Guarapari. Menos de dois minutos de caminhada, já saí da Praia do Meio e já estou aqui na Praia das Caceiras. Eu gosto sempre de reforçar pra vocês que essa praia são duas praias na mesma extensão de areia. Então, por isso que a gente traz pra vocês essas informações, porque a galera sempre costuma falar que aqui é tudo Praia das Caceiras, mas é bom a gente trazer a informação correta. Essa daqui, ó, é a Praia das Caceiras, onde a galera pratica esporte, do outro lado nós temos a Praia do Meio e aquela informação, são duas praias na mesma extensão de areia. Galera, é o seguinte, ó, você seguindo aqui reto, aí se você entrar aqui à esquerda, você já está na Joaquim da Selva Lima, onde acontece, né, os blocos, os desfiles de blocos carnavalescos e também, claro, os desfiles das escolas de samba. A gente continua indo aqui no calçadão e aqui eu vou trazer pra vocês aqui mais uma imagem bacana aqui da Praia do Meio, nesse domingo maravilhoso, olha só, a praia tá colorida, estamos aí no carnaval, o dia está colaborando, o sol tá magnífico e você tem essas imagens maravilhosas. Saiu aqui da Praia das Caceiras, já caminhei, já cheguei aqui, ó, na Praia dos Namorados, olha só, gente, é tudo muito perto, tá bom? Então, basta você ter disposição pra caminhar, vou mostrar pra vocês ali imagens dessa praia bem aconchegante. Praia dos namorados, tem essa rampa aqui, ó, de acesso, tá bom, galera? Você pode descer por aqui, tá vendo, olha, tem essa rampinha, você chega até a praia, Quem vem de lá, ó, pode descer pelo outro lado, e essa daqui, ó, é a praia dos namorados, tá vendo, gente? Carnaval em Guarapari, praias movimentadas, e eu tô fazendo um tour e mostrando pra vocês o movimento deste domingo. E atenção, galera, olha só, essa imagem, pedra e de repente... Olha só, Praia das Caceiras, gente, é bacana demais quando você grava vídeos com essa praia lotada. Olha, a maré tá bem recuada, tá vazia, e olha só, até onde que a galera tá tomando banho, tá vendo? Até ali, ó, tá dando pé, daqui a pouquinho a maré começa a encher. Mas é isso aí, Praia do Morro, opa, essa daqui é a Praia das Caceiras, mas daqui a pouquinho, com certeza, eu vou dar uma passada lá na Praia do Morro pra mostrar pra vocês também como que está esse domingão aqui em Guarapari. Praia do Morro E aí 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 quantas praias que eu passei bem pertinho dá pra você vim caminhando olha só gente imagem maravilhosa praia das virtudes está bom tem um quiosque aqui eu posso seguir reto mas vou entrar aqui à esquerda aqui ó e seguir para a praia do morro em guarapari é isso aí galera já tô chegando aqui pertinho da praia do morro tô passando aqui pela onde acontece aqui a feira de guarapari aqui na praia hoje é domingo né dia que eu tô gravando esse vídeo e a feira acontece aqui do lado é isso aí aqui nós já temos a praia de guarapari ali nós temos a estátua de são pedro praia de guarapari olha só tá ventando tá gostoso o sol brilhando tô sentindo até um cheirinho de churrasquinho rapaz é a galera que vende churrasquinho na praia mas é isso aí logo ali na frente a gente já chega na praia do morro e com certeza hoje domingão né além do pessoal que vem curtir o carnaval de fora tem também as pessoas que moram em guarapari além daquelas que trabalham tem aquelas também que curtem o final de semana que na nossa cidade eu vou parar a catarina aqui coisa rápida pra mostrar pra vocês aqui a praia do morro galera esse lado aqui eu conheci uma praia né aí fica mais vazio é isso mesmo agora olha só gente aí é onde você está acompanhando aí as imagens olha só como que está a praia do morro maravilhosa mas eu vou lá mais para o meio né que assim você consegue ter uma uma noção né de como tá o carnaval em guarapari várias embarcações fazendo os passeios mota aquática é isso aí uma pequena embarcação ali tem muita gente ainda chegando para curtir aqui a praia do morro em guarapari e a gente aproveita então para mostrar tudo isso né fazendo né um turno carnaval neste domingo para que você possa ver como que está o movimento aqui na nossa cidade galera tava no comecinho ali mas aqui ó dá para você ter uma uma noção de como que está a praia do morro em guarapari tá vendo aqui praticamente é o começo aqui da praia do morro hoje é domingo a gente aproveita então para mostrar para vocês aí a nossa cidade olha só gente aqui só não tá lotado aqui porque tem essa vegetação né mas a praia do morro hoje realmente está lotada tá certo sábado a praia estava vazia mas chegou muita gente durante a madrugada tem gente chegando ainda para curtir o carnaval aí na nossa cidade eu vou mostrar para vocês como que eu tô gravando o vídeo agora a correria até um grande né e não deu tempo nem de tirar o capacete o importante é mostrar o movimento e mostrar pra vocês pra você que tá aqui tá rolando aqui no carnaval aqui na nossa cidade até pra completar aquela informação que eu passei pra vocês no canal por exemplo das duas horas da tarde até as dez horas da noite ou seja começou no dia 10 tá bom no sábado hoje domingo segunda e terça-feira você não pode estacionar o seu carro aqui na vida de beramar aqui praticamente em frente ao quiosque número 1 tá certo até mais ou menos o quiosque número 22 então são essas informações deixa eu mostrar pra vocês aqui ó ali nós temos o quiosque número 1 aqui tem o parquímetro mas então fica essa informação importante pra você que vem curtir o carnaval no final de semana né aqui em Guarapari já estou aqui na altura do quiosque número 8 aqui você consegue ter uma noção né de como que está essa praia do morro neste domingo eu estou em frente aqui ó ao shopping praia do morro aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora olha só gente tá vendo aí praia tá lotada tá bom faça você olhar pra todos os lados tá bom que você claro você vai ver esse movimento maravilhoso aqui na praia do morro em Guarapari olha só gente ponta a ponta essa é a praia do morro lotada e eu claro tô fazendo né dando uma volta já passamos ali pela pelas praias do centro de Guarapari né e você tá vendo rapidinho com a catarina eu estava agora no centro já estou aqui na praia do morro em Guarapari por isso que eu falo pra você você que vem para Guarapari se você tiver vontade disposição até mesmo a pé você consegue fazer passar por todas essas praias que eu já mostrei pra vocês aquele abraço mas é importante você vir para Guarapari e saber claro aproveitar aí a nossa cidade olha só gente tá vendo praia do morro tá lotada carnaval em Guarapari e agora eu vou fazer o seguinte vou trazer mais imagens ainda da praia do morro lá pro final aí depois eu entro ali na praia da cerca e vou seguir até a praia dos adventistas pra mostrar pra vocês fazendo um vídeo diferente né fazendo esse tour né fazendo esse corre pelas principais praias da cidade as praias que ficam praticamente uma do lado da outra uma pertinho da outra aqui na beira mal você vê alguns enfeites aqui do carnaval mas eu confesso uma coisa pra vocês tá bom carnaval fraquíssimo em termos de programação em volume de gente tem muito turista né apesar de muita gente não vir pra Guarapari mas tem muita gente agora em termos de programação mais uma vez a nossa prefeitura deixa a desejar infelizmente galera os blocos praticamente eles acabam vindo até aqui ó então até aqui que você não pode estacionar naquele período que eu mencionei pra vocês tá vendo ó se você entrar aqui ó aí você segue até na direção ali do do parque filadélfia então até esse local não pode estacionar a partir das 2 horas da tarde nesse período de carnaval já parei a catarina e agora é fazer novas imagens aqui da praia do morro em Guarapari rapaz eu passei protetor mas o sol tá rachando hein nós estamos aqui praticamente bem próximo ali ao mar ali a pedra do mar ali nós temos o morro da pescaria e aqui você tem claro aí imagens aqui da praia do morro de outro ângulo tá vendo e você vê que ainda tem espaço aqui ó mas no geral né tem muita gente ainda curtindo aqui essa praia do morro que é a praia mais popular de Guarapari vamos agora até a praia da cerca né pra ver como tá o movimento lá e depois a gente segue pra praia dos adventistas são praias maravilhosas que você precisa conhecer aqui nessa região e já estamos passando aqui pela praia da cerca tá vendo tem também um público maravilhoso vou parar ali a catarina ali na frente fazer as imagens e mostrar pra vocês como que está a areia da praia eu será que vai chover talvez pode chover no período da noite no sabadão à noite né por volta das 10 horas da noite caiu aquela chuvarada coisa normal né aqui no período de verão aquela chuva rápida mas hoje olha só como tá o dia aqui nós temos a praia da cerca em Guarapari tá bem tranquila tá bom praia maravilhosa e é isso aí então agora a gente vai sair aqui da praia da cerca e eu vou levar vocês até a praia dos adventistas mais um local maravilhoso aqui pelo estacionamento aqui da praia da cerca você vê que tem muita gente eu até encontrei dificuldade pra encontrar um local aqui ó pra deixar aqui a Catarina a Catarina tá aqui a gente segue pra lá e aquela nuvem tá assustando hein o céu vai chover de noite tem que perguntar pro Bento o cachorro do tempo mas é isso aí gente vamos que vamos só alegria a Catarina tá aqui comigo Catarina gente boa demais tá trabalhando muito hein Catarina passei esse posto aqui de gasolina agora é só entrar aqui à direita e seguir para a praia dos adventistas e daqui você consegue ver as montanhas de Guarapari galera é só entrar aqui à direita e seguir reto e agora eu comentei das nuvens hotel hotel será que vai chover eu não sei não vou botar o vento chova à noite hotel pergunta o Bento o cachorro do tempo tem que perguntar pra ele e pelo menos agora o tempinho tá nublado né deu uma refrescada pra gente e realmente tá muito quente olha só isso aqui ó tá tirando aqui um um cochilinho hotel ele deve estar descansando do almoço acredito que sim vamos lá vovô e aí e aí e aí Depois de passar pelas praias do centro, passar pela praia do Morro, nós chegamos aqui à praia, todas as mentiras, essa daqui é a praia das mentiras, e mostrar pra vocês o seguinte, se você fizer uma caminhada, aí você chega na primeira das três praias, Matheus Lopes, Leontinha na segunda, terceira, praia do Saco, praia do Morcego, pra lá nós estamos em Santa Mônica, tem uma galera aqui, um bom dia pra vocês, tá vendo aqui a galera escolhe aqui pra tirar a foto, e se você seguir nessa direção aqui, você também vai encontrar muitas praias, tá bom? O dia hoje tá maravilhoso, e é isso aí, uma dica bacana pra você conhecer Guarapari, Praia dos Adventistas. Mostrar mais uma vez pra vocês aqui um pouquinho da Praia dos Adventistas, eu estava lá em cima da passarela, aí resolvi mostrar pra vocês um pouquinho, tá vendo aqui, você vai caminhando por aqui, vai tendo essa visão gostosa, e é isso aí gente, aí você pode até deixar um comentário aí pra gente, e falar o seguinte, o que você tá achando aí em relação aí ao vídeo, né, esse vídeo, né, esse formato de vídeo que eu gravei hoje pra vocês, ô Téu, eu tô gostando, que eu tô passando pra caramba, tá passando, né vovô? Aí você fala pra gente, tá gostando desse tipo de vídeo, tá bom? Um vídeo que a gente faz um tour pelas principais praias aqui da nossa cidade, hoje como é um dia especial, hoje como é um dia de domingo, nós estamos aqui pra mostrar tudo isso aqui pra vocês, tá vendo? Caminhão chega ali nas três praias, e é isso aí galera, só alegria! A galera fica mais aqui em cima e faz o seu churrasquinho, né, traz alguma coisa pra comer, tem uns ambulantes aqui na praia, tá certo? Mas é uma praia que quando você vir pra cá, a gente pede sempre pra você trazer alguma coisa, é importante você trazer alguma coisa, aí no comecinho você vê que tem também ambulantes, e a gente estava ali, ó, naquela passarela, tá certo? Pra lá você segue pra várias praias do condomínio Aldeia da Praia, agora se você seguir nessa direção, você segue pras três praias em Guarapari. Aquele pessoal ali tá olhando pra gente, tudo bem certinho, bom dia pra vocês, boa praia, muito obrigado, tá bom? Seja bem-vindo a Guarapari. É isso aí galera, ô vizinha fofoqueira, avisa que eu tô em Guarapari, vamos que vamos! É o carnaval em Guarapari, gente, você tá vendo aí que eu passei por várias praias, e a gente, claro, vai mostrando, né, tudo isso pra você! Gente, o tempo tá nublado, o sol já tá rachando aqui a caraquinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!